Vamos lá, que é bem enorme com o negócio, certo? Abre o braço aí, Kleber. Inscreva-se, like, ative o sininho. Tadinho, Yara. É pra dizer, inscreva-se, deixe o seu like e dá aquela ativada no seu sininho. Pera aí, Yara. Dá uma ativada no sininho. Balança aqui. Yara, segura o sino. Pra conta, é pra lembrar, ó. Sininho, ó. Olha, o sininho. Muito bem, segurou. Alonga, estica. Deixa essa barriga perto desse bumbum. Passou pra lá. Estica, mantém a postura aí. Aí, voltou, subiu. Alonga atrás. Vai. Barriguinha tá dolorida. Um. Mais um pouquinho. Aí. Foi lá na frente. Viu? Balança o quadril. Vai pra cá. Isso. Balança, balança. Muito bom. Parou. Queixo no joelho direito. Puxou. Isso. Direita. E trocou. Puxa lá o outro. Só segura. Muito bem. Pegou lá. Só pegar. Põe o queixo no peito. Puxa. Isso. Isso. Apoiou no joelho direito. Subiu. Ficou lá um pouquinho. Estica. Respira fundo. Assopra. De novo. Assopra. Mão direita. Lá na perna. Esquerda. Mão esquerda lá em cima. Olha lá na mão. Lá em cima. Aí. Voltou o bom pro joelho. Subiu. Ficou lá um pouquinho ainda. Mão esquerda. Aperta a direita. Subiu. Mão direita lá em cima. Olha lá na mão. Respira. Com o corpo. É o mão no joelho de novo. Subiu. Respirou. Respirou. Aí. Só dá uma puxadinha na cabeça. Segura. Trocou de latinho. Puxou. Isso. Puxou embaixo. E bota o cotovelo. Cuxa. Empurra lá pra trás. Muito bom. Puxou o cotovelo. Queto lá pro lado direito. Segura um pouquinho. Vamos dar uma alongada pra sentir o ombro. Lá atrás. Nas escápulas. Isso. Isso. Esse ombro. Procou. De lado. Segura. Olha pra lá. Olha pra lá. Isso. Só respirou. Assoprou. Respirou. Assoprou. De novo. Respirou. E assoprou. E mais uma vez. Só respirou. E assoprou. Vamos balançar. Só dá uma aceleradinha. Uma aumentadinha. Uma aumentadinha nessa música. Balança comigo. Vou fazer tudo bem facinho, tá? Pra todo mundo conseguir fazer. Sem se complicar muito. Sobe. Vamos lá em cima. Vira. Vira, sobe. Vira, sobe. Vai. Vai e volta. Vamos pegar a terceira. Vamos pegar a terceira. Vamos pegar a terceira. Obrigado por cada terceira. Eu não tinha visto. A Yana me tornou. Maravilhosa. Custa. Cinco e seis. Dez de mão no braço em cima. Um. Mantenha a terceira no braço. Vai e volta. Isso. Só balançou de um. Vira e um. Mantenha a terceira. Mantenha. Agora que eu fiz. Tô na terceira. Maravilha. Cinco. Dez de barro. Só meio. Vai. Vai. Continua. Continua. Seis. Sete. Mais um. Oito. E vai. Um. Eu errei. Eu errei. Foi. Um. Eu fui mesmo no vídeo. Vai. Sete. Oito. De novo. Foi. Joga braço na frente. Pera também. Mantenha o olho dobrado. Maravilha. Alta toda. Uma noite. Responda. Você. Responda. Tente. Tente. Senhor. Mantenha. Lidia. 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 E do braço. Vamos. Vamos descobrir. Pé. É isso. Já já. Vamos sobrir. Já nós sair. Some. Mitzida. Viada. Respira. Tente. Respira, tem gente que olha o mantenimento de energia aqui, tem gente que é aqui, se tem gente que é aqui, puxa atrás. Lembrando que tem tempo que está o perquinho de um quilo, para fazer os dedos superiores, cruza. Vem de novo, só respira. Manda o braço direito na frente. Sai daqui da nuca, vai, vai. Respira, sobra, respira. Vai. Manda lá em cima. Mais um pouco. E aí, Cristina Silva. Um beijo, minha queridinha, Cris. Manda embaixo. Segura lá na cabeça. Vai sentir lá atrás do ombro. Cinco. Atenção. Balançou o bracinho, descansou. Respira e assobra. Vem. Isso. Deixa eu ir mais para trás. Aí, deixa eu montar. Muito bem. Segura na marchinha. Coisinha bem simples, tá? Bem facinho. Quatro para frente e quatro para trás. Um, dois, três, quatro. Segura. Voltou para trás. Um, dois, três, quatro. Segura. Isso. Só isso. Mais uma vez. Um, dois, três, quatro. Fica. Voltou para trás. Um, dois, três, quatro. Fica. Agora eu vou mostrar o que vai ser. Vai, vai. Um, dois, três, quatro. Fica. Volta para trás. Um, dois, três, quatro. Fica. Fica. É só isso. Voltou para frente. Isso. Abriu. Voltou para trás. Vai. Aí, vai voltar. Fica na frente. Valeu, parceiro. Vai. De novo. E. Abriu. Isso. Vai para trás. Vai. Dois, três, quatro. Fica. Isso. Só mais uma vez. Vai. E. Abriu. Aeróbica de baixo em baixo. Volta para trás. Foi. Fica na frente. Muito bem. Muito bem. Segurou a baixinha. Respira. Assota. Respira. Assota. Respira. Atenção como é que vai ser. Olha só. É só aqui. Seis, quatro. Segurou. Aí, vai voltar para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Vai segurar. Vamos junto. Um. Segurou. Voltou para trás. Direita. Esquerda. Direita. Esquerda. Parou. Mais uma vez. E. Um. Segurou. Voltou para trás. Abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Vamos misturar. Foi. Ficou. Voltou para trás. Ficou. Ficou. Vai. De novo. Vem. E. Segurou. Vamos acertar o passo. Volta, volta, volta. Vamos acertar o passo. Você encarga. Devagar. Parou. Vem. E. Um. Voltou. Cruza a frente. Para poder entrar. Volta, volta. Mostra a técnica. Olha lá. Abriu. Cruzou. Abriu. Cruzou. Abriu. Cruzou. Parou. Está lá. Abriu. Cruzou. Abriu. Cruzou. Abriu. Parou. Vamos acelerar. Defeitar. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. E oito. Fica. 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 Volta atrás. Três. Quatro. Pode começar agora? Pode começar agora. Olha lá. De novo. Abre e fecha. Abre e pé. Voltou. Começa fechadinho. Tem problema que a de casa também está. Começa fechadinho. Eu vou fazer isso. Está fazendo. Fechado. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Parou. Sobe. Voltou. Voltou. Abriu. Fechou. Voltou. Segurou. Mais uma vez. Vai. De novo. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Fechou. Abriu. Segurou. Parou. Parou. Aí. 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 Subiu. Mais uma vez. Um. Dois. Subiu. Voltou para trás. Um. 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 É. Só mais uma vez. Uma vez. Fechadinho. Abriu. Fechadinho. Subiu. Sabe. Sabe. De novo. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Parou. Um. Marchando. Vamos misturar o primeiro. E o segundo. E aí. O primeiro. Eu vou estar lá. Tá? Vou junto. De cinco. De sete. De sete. De sete. Vai. Eu vou. Voltou para trás. Um. Dois. Três. Quatro. Fida na frente. Ó. Deve na cabeça. Repetiu. Repetiu. Foi. Isso. Abre. Vai lá para trás. Terquinho para frente. Fica. Cinco. Agora. Toro para frente. Abre. 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 Ficou. Vai de novo. Abre. 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 Até quatro. Sobe. Repete o passo. Repete o passo. Abre. Abre. Fecha. Abre. Fecha. Juntou. Voltou para trás. Aí. Segurou. Foi. Corre doce. Marchando. Respira. Respira. Vamos montar o terceiro passo, hein? Agora é o que ele estava fazendo. Atenção. Estou aqui, ó. Vocês já fizeram isso, tá? Volta atrás. Puxa. Puxa. Ó. Vou repetir. Liberou. Abre. 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 Voltou para trás. Vou fazer devagar. Puxou. Desbrou. Vamos devagar. Marchando. Sempre vai começar o lado direito, tá? Devagarinho. E abriu. Fechou. Devagar. Abriu. Fechou. Abriu. Vocês pegarem a vontade. Parou. Abriu. 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 Aí. Voltou para trás, ó. Abriu. Fechou. Isso. Aí. Mais uma. Parou. Puxou. Voltou. Fechou. Voltou. Mais uma vez devagar. E... Um. Dois. Conta na cabeça. Cinco. Seis. Sete. Dois. E... Um. Voltou para o outro. Voltou para trás. Aí. Fechou. Puxou. E... Um. Eu acho que eu estou errando uma coisa. Vamos acelerar. Marchando ainda. Mais. Vira, respira, solta, 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 empira. Só esse que é o último passo, tá? Mais. Vem essa varinha. Cinco. Seis. Seja aí comigo. Abriu. Fechou. Pé limpa para lá. Trocou de lado. Voltou para trás. E... Abre e meta. Aí. Tá certo. Uh. 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 Ah. E... Foi. Um. Segundo. Abre. Abre. Quase eu errei. Vai. É tudo direto. Puxa. 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 Bacana. Vamos de novo. Segundo aí. Vai. Solante. Pumo. Se ela não come arroz. Vejamos lá. Todos os diferentes. Perdeu nove milos. Mas agora sabe que eu estou e não perdi mais. Por que será? É o efeito platô. Seu cérebro está trabalhando no movimento todo o que está acontecendo no seu corpo. É normal isso acontecer. Vai de novo. Três, quatro, cinco, seis. Ao lado. Abre. Você está naquele efeito platô. Onde o cérebro está entendendo o que está acontecendo. Puxa. Achei onde está meu erro. Foi. Abre e fecha. Aí. Fica para lá. Fica para cá. Fica para lá. Vai. Vai puxando o pé da esquerda. Puxa. Puxa de dança hoje. Dá um pedacinho. Vai. Segurou. Foi. Seu peço. Agora. Puxa. Aí. Treve. Vamos repetir esse palco. Um, dois, três, quatro, seis, sete, oito. E abre para lá. Voltou. Um. Um. Aí. Segura na baixinha. Respira pelo nariz. Vai solta pela boca. Eu vou fazer uma dança. Eu vou fazer uma dança bem fácil, tá? Não vai se destacanear. É sério. Desde o primeiro. Andando. Foi. E. Aí. Voltou para trás. Só uma vez. Respira. É quatro pra frente. Repete esse passo. Tem. Um, dois, três, quatro. E abre. Isso. Voltou para trás. Três, quatro. Eu passei no tempo. Repete o passo. Vai. Isso. Um, dois, três, quatro. Voltou para trás. Um, dois, três, quatro. Respira. Ó lá. Mantenha a perna. Ajuda lá. Me fecha. Vai. Você fez o passo. Já por quanto tempo? Volta, volta, volta. Vou deixar você falar. Deixa aí. Você me empatou. Boa minuta. É assim. Um, dois, três, quatro. Solta. Isso. Me perdi. Volta atrás. Um, dois, três, quatro. Respira. Vai. De novo. Foi. Um. Solta a perna à frente. Não era isso, mas a perna está sendo. E abre e fecha, abre e fecha, abre e fecha. Cruza. Só mais uma vez. Foi. Abre e fecha, abre e fecha. Abre e fecha. Abre e fecha. Ajuda a frente. Volta atrás. Ai, eu errei. Eu peguei o passo dele. Segurou. Fez um começo. Segurei. Um, dois, três, quatro. Segurou. Volta pra trás. Um, dois, três, quatro. Segurou. Deixa eu me achar na música. Pera aí. Agora vai, filé. Foi. Um, dois, três. Ficou. Abre. Dei um tilt aqui. Volta atrás. Vai, 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 vai. Não era isso, tá? Volta de novo. Volta de novo, filho. Volta atrás. Repete, repete, repete. Um. Ó, suave. Abre e cruza. Chuta. Volta de novo. Abre e cruza. Abre e cruza. Voltando pra trás. É mais difícil. Chuta. Repete mais. Se bate aí. Só. Aí. Abre. Chuta lá. Aí. E de novo. Foi. Foi. Chuta cá. Agora tem dois. Abre e fecha aí. Abre e fecha. Fica do lado. Do outro. Do lado. Do outro. Abre mais. Dois. Três. Quatro. De novo. Repete. Vai. Abre e fecha. Abre e fecha. A coreografia mudou tudo. Vai. 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 De novo. Abre e fecha. Foi. Muito bem. Muito bem. Muito bem. Você arrependou. Eu vou fazer só um pedacinho de cada coisa pra ele começar a uma vez, tá? Tá? Tá quase. Tá bom. Tá. Vem. Solta aqui. Balança. Cadê a toalha, tá gente? Aí. Valeu. Seguinte. Só dar uma baixada na frequência, só, tá? Vamos ver o que vai acontecer. Minutinho só. Não vai se mexer. Pode beber um pouquinho só de água. Nós vamos cortar um pedaço aí pra outro, tá? Minutinho, minutinho, minutinho. Marchando. Marchando, marchando, marchando. Só uma baixadinha leve aí ainda. Segura. Vamos ver se é possível achar as músicas da semana passada. Só vai ficar no mesmo. Segura aqui. Fica aí. Fica aí. Tô de olho aqui. Pera aí. Vou achar. Acompanha junto com o meio do brazinho. Junta. Aí. Vai. Mostra aí. Prusa na frente. Vai. Abre aí. Prusa ainda. Prusa lá atrás. Isso. Vamos ver se vai dar aqui, tá? Vai dar uma bota mais diminuída na sequência. Respira. Assopra. Respira. Vai ser bem facinho, tá? É só sentir o ritmo. Percebe. Vamos. Você vai sentir as flexões que eu vou passar pra vocês. Vamos adorar. Alcança aqui, velho. Aí, amor. Ó. Seguinte. O segredo desse ritmo é você estar com o joelho morto. Se você estiver aqui, você vai ficar muito duro. Flexiona o joelhinho um pouquinho. Ó. Sente essa batida, ó. Isso. Isso. Solta. Solta. Não solta. Vai. Solta. Aí. Mas ele dança, cara. Como é que ele não dança? Ó, tá vendo só esse balancinho? Aí a gente vai dar uma juntadinha na perna aqui, ó. Isso. Balança. Tem que ter esse balanço. Não soa. Vai. Vamos. Vou fazer tudo muito fácil, tá? Então eu vou mostrar a parte do outro e a parte da mulher. Atenção, como é que eu faço, tá? É, velho. Olha a primeira. Vai ser aqui, ó. Já entendi, ó. É só isso, ó. Vai trocar. Vai. Deixa ele. Parou, parou. Atenção no joelho. Sem mexer. Sem mexer. Foi. Voltou. Foi. Isso. Voltou. Foi. Parou. Trocou de lado, ó lá. Foi. Voltou. Isso. Tente a música. Aí. Troca de perna. E um. Voltou. Eu tô no ritmo mais lento, tá? Mantenha o perna do braço. Muito bem. Parou. Segurou. Vem, volta. Balança. Tente esse balanço aí. Ó. Solta. Solta aí. Ele tá passando pra mulher dele. Vai. Solta. Desse jeito vai ficar. Solta direto aí, Pedro. Isso. Solta aqui. Vai. Espera. Volta. Ó. Solta. Volta. Aí. Aí. Crescente. Solta. Vai. Isso. Dois. Três. Solta aí. Maravilhosa. E vai. Um. Um. Solta. Um. Aí. Isso. E vai. Plata. Tá quase. Parou. Cadê lá? Um. Só isso. Dobe esse joelho. Dobe esse joelho, ó. Estica quando vem, ó. Aí. Troca de um lado. E um. Três. Quatro. E cinco. Sete. Olha o joelho. Dobe. Volta. Dobe a mão. Só vai até o meio, ó. Aí. Parou. Balança. Fazer um deslocamento aqui, tá? Atenção. Atenção. Fazer um deslocamento aqui, ó. Vai voltar. Pode ir embora. Olha que a gente tava. Tira. Tira. Olha lá. Foi. Um. Dois. Ah. Vai. Só na Black Music. Viva. Vai. De novo, hein. Um. Tira pra lá. Tira pra cá. Tira pra lá. Tira. Tira. Olha lá. Só fica na direita. Tira. Três e quatro. Trocou pra esquerda. Tira. Conserta que dá certo. Só mais uma vez. Tira. Tira. Atenção. Trocou. Tira. Tira. Vamos andar pra frente. Cinco. Seis. Agora. Dois. Tira. Tira. Tira pra lá. Tira. Um. Um. É lá. Vai. E vai. Trocou de novo. E hoje a gente vai tomar um guinho e vai dançar pra esposa. Olha que eu aprendi, amada. De volta. Tira lá. Muito bem. Segurou. De novo. Vai e volta. Hoje a cachorra tá apaixonada pela Yara. Vamos fazer um outro passinho bem simplesinho. Bem facinho, ó. Vou mostrar como ele é primeiro aí que vocês fazem. Hoje até com o topo, sem querer. Essa é boa também. Presta atenção. Não faz ainda não, tá? Perna vai pra trás. Ela vai. Vai. Fica. Fica lá. Ela vai. Vai. Ela fica. Fica. Qual é o ritmo? Fica. Direto. Foi. Vai. Direto. Deixa rodar o corpo todo. Fica. 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 Parou. Devagar. Devagar. Vamos aprender direito, hein? Pra fazer a coreografia toda. Muito obrigado, Germana. Não, é Gerônica. Ó. Devagar. E um. Voltou. Dois. Vira o corpo todo. Voltou. Fica. Volta. Parou. Ó lá. Foi. Um. Voltou. Foi. Voltou. Mãozinha aqui em cima. Fica. E volta. E fica. Parou. De novo. Um. Vai. Direto. Dois. Deixa mais leve. Vai. Se volta. Vai. Segurou. E vai. Voltou. Direto ainda. Voltou. Imagina você tá com a esposa numa boa. Cega a sua namorada e vai. De novo. Um. Voltou. Dois. Tá quase. Voltou. Não soa. Febre. Vai. Ele soa demais. Aí. Vamos fazer acelerado esse. Tudo pra ser pequenininho. Junta mais o pé. Aí. Vou cair. Vai. Vamos lá. Solta. Um. Dois. Fica dois. E foi. Um. Vira. Sente rodar a ponta do pé. Trocou. E um. Dois. 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 Vai. Vamos ficar só na perna direita agora. E um. Só aqui. Trocou de perna agora. Vai. Três. Quatro. Repetiu esse passinho de novo. E um. Quatro. Foi lá. E um. Vamos andar pra frente. Sai com a perna direita. Foi. Um. Dois. Três. Jogou pra lá. Jogou pra cá. Volta pra trás. Três. E quatro. Olha o passo último. Rodou lá atrás. E um. Segura. Rodou. Rodou. Segura. Mais uma vez. Rodou. Rodou. Segura. E vai lá de novo. Rodou. Rodou. Segura. Vamos falar pra fazer uma aula com os passinhos. Não foi feita. Ah. Já tô nessa agora. Muito bem. Agora. É só botar aquela baixadinha na sequência. O negócio é com ele. Ai, ai, ai. Maravilhoso. Deixa eu dar uma enxugadinha aqui. Que a gente suou tanto, cara. Olha que beleza. Pode beber uma aguinha rápida aí. Isso. Tomem uma aguinha. Tá? Hoje eu esqueci. Era só pra dar uma brincadinha mesmo. Porque a gente tem que sair um pouco da zona de conforto, né? E hoje eu tirei ele da zona de conforto dele. Será que ele pegou a minha toalha? Ele tá bem que não que ia dar um escândalo. Eu vi você passando embaixo das suas axilas. Só pra dar um escândalo. Ah, incrível. Olha aí. Bom, vamos ficar aqui que agora eu sou aluno. Vai. Então vamos brincar. Pronto. Deixa eu soltar. Eu gosto de cair o ritmo e me trazendo de volta. Pode ficar. Olha lá, gente. Pode ficar. Olha lá. Agachou. Segurou. Um, dois, três, quatro, cinco. Subiu, dois, saltos pra frente. Um, dois, voltou pra trás. Um, dois, agachou, segurou. Quem não salta, vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco. Subiu, dois, saltinhos. Um, dois, voltou. Um, dois, agachou, segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Subiu, saltinho. Um, dois, voltou. Um, dois, segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Subiu, saltinho. Um, dois, volta pra trás. E segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Subiu, saltinho. Um, dois, voltou. Dois, segura. Um, dois, três, quatro, cinco. Subiu, saltinho. Saltinho, volta. Segura, é a última. Um, dois, três, quatro. E sumiu, saltinho. Um, dois, voltou. Um, dois. Aê. Saltei as pernas. Leve chute. Olha lá. Esse aqui é um exercício mais forte. Então tome bastante cuidado. Quem não pode, vai fazer sem o salto. Ó. Agacha. Um. Se nasce pernas. Agacha. Dois. Quem não puder fazer, vai fazer só isso. Vai agachar. Vai fazer só. Pequenininho, ó. Tá? Pequenininho mesmo. Se eu puder fazer pequenininho, puxa uma perna, puxa a outra. Exatamente. E vai mais que ninguém. Preparou? Tá valendo. Agachou. Um. Agacha. Dois. Agacha. Três. Agacha. Um. Quatro. Cinco. Bora. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais um. Tem dez. Boa. Olha, moça. Olha as pernas. Eu vou sair toda arranhada hoje. Você começou. Espeio. Olha aqui, olha. Fopoquinha. Vamos lá. Olha o que eu gostei. Olha aí. Olha lá. Vamos dar um passo cruzado lá atrás, ó. Cruzou. Eu vou levar a perna direita pra trás. E vou encostar o meu cotovelo esquerdo direito na pé esquerdo. Voltei. Vou trocar o lado. Pé da esquerda pra trás. Um. Aê, bora. Dois. Três. Um. Ó. E não pode. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Mais dez. Um. Dois. Ali pra frente. Cinco. Seis. Sete. Dois. Nove. Aê. Solte as pernas. Flex. Muito obrigado, Lina. É isso aí. Falta a cintura. Panturilha. Um. Dois. Três. Fica na pontinha do pé. Sobe e desce. É isso aí. Pontinha de pé. Sobe e desce. Sem parada. Pega a barriga. Pega o abdômen aí. Pega o bumbum. Vamos, 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 vamos. Vai queimar essas batatas da perna. Vamos, vamos, vamos. Respiração. Não para, não para, não para, não para, não para, não para, não para. Não para, não para, não para, não para. Não para, não para, não para. Vamos, 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 vamos. Beijo, Samini. Aê. Solte as pernas De Fortaleza Beijo Leva os cúteis Muito bom Devagarzinho Nós vamos esticar nossa perna direita E vamos deixar a perna esquerda flexionada Nós vamos Devagarzinho Descer Tocar a mão no chão Consegue fazer pulo ou faz como? Vamos atar Esse não tem pulo É só equilíbrio Toca a mão no chão Volta devagarzinho Deixa a perna direita sempre para trás E não coloca no chão Vamos lá, de novo Essa é a terceira Segura lá Volta, não deixa a perna direita encostar no chão Não pode encostar a perna direita no chão Vai lá, vai Segura 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 Sobe devagarzinho Opa O que é subir derrubar? Volta só um Olha lá e volta aí E a ponta do pé dói É a última Foi Segura, segura, segura Vem de barriga É por isso que cai Aê, voltou Muito bom Solta as pernas Dói a pontinha do pé, tá? Leve os chutes Vamos lá, vamos trocar Vamos fazer agora com a nossa perna direita no chão E a esquerda vai para cima Pente e barriga flexiona Vem o pé lá atrás Vamos lá Perna direita flexionada Dobrou, tocou lá Segura Joga essa perna esquerda lá para cima Subiu Segura Olha o equilíbrio Vem de abdome Bora lá, desceu Tocou a ponta no chão Perna direita dobrada Subiu Essa foi a segunda Nós temos cinco Faltam três Bora lá Vamos para a terceira Segura Joga essa perna esquerda para cima Subiu Faltam só dois Vem para o último dois É, bastante comum Tá tomando a respiração Vamos lá É a última Segura lá em cima Segura lá em cima Aê Retornou devagarzinho Aê Soltem as pernas Leve os chutezinhos Perna está pesada A perna fica pesada Muito bom, muito bom Vamos deixar as pernas bem fechadinhas E olha lá Nós vamos tocar a mão atrás Um Subiu Toca lá Dois Subiu Pula só Três Subiu Toca a mão atrás Seis Quatro Toca a mão atrás Cinco Seis Seis Sete Aqui ó Oito Você não pode abaixar Vamos Só o movimento do braço Dez Bora lá, gente Onze Doze Toca as mãos lá atrás Treze Doze Quinze Dez Seis Sete Olha, Mario Boa noite Maria Rosalina Faço exercício todos os dias Tenho 66 anos Não perco uma aula Manda um beijo pra mim Um beijo pra mim Maria Rosalina Maria Rosalina Beijo, Maria Muito bom, gente Solta as pernas lá Isso é bom fazer Solta as pernas Leve os chutezinhos E vamos devagar então Pro mais gostoso Olha lá Posição de flexão de braço Mais pra trás um pouquinho Pede Aí As mãos Na linha do ombro Que é o pedido Fica de lado Tá Pernas afastadas Olha lá Nós vamos deitar no chão Uh Deitou Voltou Coloca a mão direita atrás das costas Um Dois Três Quatro Cinco Mão no chão Deitou Subiu Mão esquerda atrás das costas Um Dois Três Quatro Cinco Bora lá, gente Deitou Subiu Cachorro Acabou na minha cama Um Trata isso Trata por embora Três Quatro Cinco Aê, desceu Subiu Vamos lá Essa pra ser da segunda Um Dois Três Quatro Cinco Bora, gente Deitou Subiu Vamos lá atrás Essa é a última Um Meu Deus Três Quatro Cinco Aê, desceu Vamos pra última Subiu Um Dois Três Quatro Três Cinco Aê Estiquem as pernas Vamos pegar os pés lá Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove E bem Dez Muito, muito bom Coloquem os pés no chão Tirem o pés O bumbum do chão E vamos jogar o bumbum lá pra cima Segura Joga a cabeça pra trás Um Dois Três Quatro Cinco Volta pro chão Pega o pé Um Dois Três Quatro Cinco De novo Mão atrás do quadril Subiu Joga o quadril Um Dois Três Quatro Cinco Voltou Estica lá Foi buscar Um Dois Três Quatro Cinco Mudou a gente Vamos atrás Subiu É terceira essa Um Dois Três Quatro Tem cinco Voltou o quadril Vai lá mais uma Vamos fazer a última Segura Segura Aê subiu Aê subiu Jogou Essa é a última Joga o quadril Pra cima Um Dois Três Quatro Fez cinco Voltou Um beijo pra dona Lúcia Do Rio de Janeiro Um beijo pro Rio de Janeiro E dona Lúcia Beijo Lúcia Cariocas Estamos aqui Todos em São Paulo Aqui na casa Vai lá Segura os pés Segura Segura Vai Segura Muito 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 bom Vai Vai pra lá A cachorra Tá doida Aê Retornou Nós vamos ficar De quatro apoios Ficou de quatro apoios As mãos Olha gente Sempre que a gente For fazer a flexão De braço As mãos Ficam na linha Do ombro Tá Olha E nada de braços Muito aberto Vamos lá Quatro apoios Nós vamos Tirar os joelhos Do chão E levar o bumbum Lá no calcanhar Leva o bumbum No calcanhar Nossa senhora Joga o bumbum Lá pra cima Você tá escorregando Do chão? Eu Volta o bumbum No calcanhar Meu Deus Vai lá pra frente Na flexão Desceu Subiu Bumbum No calcanhar Nossa Segura o bumbum No calcanhar Não consigo O bumbum Pra cima Vamos gente O bumbum Tá lá em cima Eu tô conseguindo O bumbum O bumbum O bumbum No calcanhar Ai não vai Volta lá pra frente A coxa Que tá fraca Deitou Demais Boa gente Bora lá Vamos subir Subiu O bumbum No calcanhar O bumbum O bumbum Não faz isso Joga o bumbum Lá pra cima O bumbum Lá pra cima Aê Foi lá pra frente Desceu Subiu Bumbum No calcanhar O bumbum 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 Vamos gente É a última Desceu Aê Subiu Essa é a última Tem nem mais O que eu tô falando É o que você faz Com o bumbum Na dança Aê Vamos Quadril lá pra cima Quadril lá pra cima Bora na flexão Segurou Aê Podem sentar Dobrem a perna Direita E vamos levar As duas Pra o bumbum Da peste Segura Aê 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 Muito bom gente Vamos mudar Perna esquerda Na virilha E os dois braços No pé direito Nossa Estou se torcendo Pra caralho Olha aqui Meu Deus Mas Tá muito molhado Trabalha A respiração Vamos lá Eu tô garota Cueca molhada Vai Muito bom Deitor Barriga pra cima Vamos esticar as pernas Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Um Temos cinquenta Dois Dois Três Três Quatro Cinco Seis Seis Sete Oito Nove Três Vinte Um Dois Três Quatro Cinco Ai meu Deus Seis Sete Oito Nove Seis Trinta Falta vinte Cinco Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Quarenta Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Cinquenta A guia Sonda Fica Eita Que Cleve Feita Que maçã Do do Exército Eita Pá Olha lá Isso que dá Para fazer ele dançar Nós que pagamos Eu já quase estou pegando Pão do chão Para limpar a cara Que grande Gente Coloca lá Pega em pé Gente Eu sou pedido Para sair Tô macho Eu sou macho Gente Vumido Mas eu não saio Pega o pé Morboretinha Lá Vamos manter o máximo Que a gente puder A nossa coluna Bem ereta Olha aí Para frente Daí a Yara de prova Que já viu Passando mal Continua correndo Comido mal Comido Continua Ó Movimenta aí As pernas assim Abre perna Morboretinha Isso daqui Ajuda muito A gente Soltar o quadril Tudo Verdade Quem tem problema Com a articulação Hoje não Eu fulei Box Eu dei uma puladinha Será que está muito comprido Gente Mas eu estou pensando Em fazer uma aula De uma hora e meia De sexta-feira Gente Bora lá Vamos levar a mão A cabeça dos pés Vai lá Um Dois Três Meia hora de cada Quanto Cinco Seis Eu não vou ter Até duas horas de aula Meia hora de cada um Oito Nove Edna Tenório Nossa O professor Voltou com tudo Dois Três Cinco Seis Sete Oito Nove E fez Dez Dez Muito 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 Bom Deitou Yara Depois faz um negocinho ali Para a gente colocar Essa Gente Vamos para o chão Então Então tem que pegar O nosso último exercício Obrigado Centro Sete Oito Mais um pouquinho Nove Fez vinte Um Sete Oito Nove Mais dez Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Cinco Uhul Acabou Muito bom Escuta essa A Cátia Veneciara Diz ao Cleber Que eu juro Que eu não pedi Para ele dançar É que ele já Vem energizado De casa Sabe Gente Pelo esquerdo Bem esticada A esposa energizou ele É longa A perna direita Foi lá Segura A Maria falecida Diz Mário Na próxima dança O Cleber Está desprezado Olha Eu vou ficar mais com medo Ainda na próxima Porque ele foi bem Eu gostei Vamos trabalhando A restauração Aê É mistura da fome Já Troca Troca a posição Das pernas Já é o alongamento Já Acabou Já Nossa senhora Que beleza Peraí Aleluia Deixa eu colocar uma coisa aqui Edirene disse que o Mário está roubando Seu lugar não quer nem sair Eu já jogarei bem ali Ivanete da Bacena Jesus Se o Mário não está aguentando Imagina eu Olha Para vocês verem Como uma aula é diferente da outra Gente Como uma aula é diferente da outra Quatro Apoio Só para a gente ficar de pé De um abertinho Pode ficar Só para subir Só para subir Apoia o cotovelo Respira Olha para cima Assopra Puxa o tronco O tronco Dei subindo Sobe os dois braços lá em cima Junta uma perninha Só sopra um pouquinho Só mais duas Vai Respirou Desceu E mais uma só Respirou Agora sim Juntou E Namastê Namastê Maravilha